Salve, salve galera, aqui é o House, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC, galera Hoje a gente vai fazer aquelas bookshops apelona, certo, com os blocos do mar, galera Então, vamos ter que explorar um Templo do Guardian, né mano E pra isso eu vou chamar meu querido amigo Vida, certo, que eu sei que ele também tá precisando de explorar um Templo do Guardian E vambora nós dois lá, galera, pegar essas Prismarine, certo, então é isso aí, bora jogar Se eles acertarem o tridente no barco, eu quebro o barco Corre, 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 corre Não, é pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda Esquerda ou direita? Esquerda, 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 para, para, para Ai, me deixaram com lentidão, não dá pra quebrar, me deixaram com cansaço Não dá pra quebrar? Não, com cansaço não Então vamos matar ele, vamos ter que matar ele Ó o guardiãzão ali embaixo, quer ver a cauda, aqui que é a cauda dele Ai que merda Vamos ter que matar, é o boss Ou, a gente tem que entrar pela entrada aqui, tá ligado, só que tem que sair vivo Caralho, vamos, vamos, velho, tem que pegar seu item Vem, 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 entra aqui, entra aqui Ah, de novo não Não, mano, mas a gente tem como chegar aí Ah, ele aplicou Tem como chegar aí sem quebrar, mano, chega aí Eu achei um lugar aqui, ó Tá vindo aí? Vai por aí, vai por aí, que eu vou ficar quebrando aqui, caso eu não chegar nele por aí Aqui, ó, esse lugar aqui que chega nele, eu acho Eu acho que eu tô no buraco dele, eu tô no buraco dele já, eu acho Tô, 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 desce, desce Tá, eu não sei pra onde que é, André Tá Vem pra cá, ó Vira pra esquerda, ele tá bem aqui, ó Calma Ele tá bem aí em cima Três, dois, um Aí lá Ele tá focado em mim, ele tá focado em mim Já era, GG GG, mano Tem que esperar se descansar se tu sair agora Peguei até a esponja, ó Tome Ixi, a esponja tá molhada Agora é só esperar o cansaço sair, vamos farmar muito a Prismarine Caramba, agora a gente vai ter o Timerite até o time É, filho É, trabalho em dupla, tem que ser, filho Tá todo mundo jogando em duplinha aí, mano Não é ficar jogando só, não é estar na roça Uma hora depois Ai, eu tô com cansaço de novo, ele me aplicou Por quê? Ai, eu sei porque a gente tá ficando com cansaço Tem outro boss Acabei de ver ele Sério? Tem outro, tem outro Acabei de ver a cauda dele atravessando aqui Tô aqui dentro aqui, ó Acho que eu vou achar aqui, hein Se não quer vir aqui Eu tô em conta Tem muito bicho aqui fora incomodando, velho Ó, achei uma parada aqui Visita Eita, caralho Tá cheio, achei, achei, tá cheio Vixe, achei, tá cheio Meu Deus Meu Deus, velho Tá cheio de bicho ali, velho Beleza, galera Agora que a gente já voltou Eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer Com essas coisas que a gente pegou No Templo do Guardia, né, mano A princípio a gente precisa melhorar As mesas de encantamento, certo? A gente tá usando aqui O mod chamado Apoteose Ele tem vários e vários recursos Mas basicamente ele mexe com magia Ele melhora o sistema de magia do Minecraft E o que a gente vai focar nele É nessas caras aqui, ó Nas estantes do mod, tá vendo? Vocês tão vendo aqui Eu deixei elas até separadas aqui Vários modelos de estante Que a gente pode fazer Porque elas adicionam melhorias Pra gente conseguir os encantamentos mais raros Mais fácil De forma fácil Gastando menos XP E basicamente é isso O modelo que eu separei aqui Esses modelos que eu separei aqui, ó A gente não consegue fazer A de end shelf, certo? Não tem como craftar A de melancia, beleza Tem como craftar Mas ela dá um bônus muito baixo Então a gente corta ela também E aí sobram só essas três aqui, ó No caso, a que a gente vai fazer É a sea shelf Que ela é mais barata e melhor Do que a hell shelf, certo? A hell shelf, ela é um pouquinho E a bee Ela também não é a melhor Mas ela tem um bônus muito bom Que chama quanto mais cem Tá vendo ali? Então só uma dessa daqui Que a gente vai conseguir Vai fazer apenas uma dessa A gente vai fazer apenas uma dela E a sea shelf Que a gente vai fazer Exatamente 31 Hihihi Pra conseguir os levels máximos Do apoteose, certo? Já tem algumas coisas aqui Vou mostrar pra vocês Como que ela é E eu acho que ela pode quebrar, né, mano? Deixa eu ver Primeira coisa Vamos ver se a gente consegue fazer Uma bookshelf mesmo Normal do Vanilla Pronto Já temos tudo que precisa Pra gente fazer a primeira sea shelf Tá aqui, ó É esse cara aqui, ó Certo? A gente aperta no Enchanted A gente tem o Eterna O Quanta E o Arcana Quando a gente tem uma mesa dessa daqui Ela aumenta 1.50, certo? De Eterna Cada uma delas aumenta isso E 1.50 de Arcana E essa daqui A bee shelf A gente precisa de uma só Pra conseguir o level máximo de Quanta E o que significa cada barra dessa, galera? O Eterna É o gasto de XP Quanto maior o level Menos XP você gasta O Quanta É a quantidade de encantamento Que vem por livro Ou por peça encantada Certo? Quanto maior o Quanta Mais encantamentos bons vêm E o Arcana Ele inverte O encantamento ruim Pelo bom Ou seja Os encantamentos melhores Ficam mais fáceis de conseguir E os piores Ficam mais difíceis Certo? Então por isso que a gente tem que aumentar Os três Pra conseguir mais fácil Os encantamentos melhores E aqui estamos, galera Vamos colocar aqui, galera Nossas mesas de encantamento Que eu quero mostrar pra vocês uma coisa A gente vai colocar todas elas aqui A gente precisa Passar todas elas Pra Sea Infusion 2 E se não me engano Depois precisa de Sea Infusion 3 É um encantamento bem caro A gente vai ter que passar todas elas Pra esse encantamento, tá ligado? Todas, todas, todas Aí vai ser demorado E depois a gente vai lá atrás Da última bookshelf que falta Que é a de mel Beleza? E ó aqui, galera Como é que já ficou, ó Deixa eu colocar um livro aqui Ó, a gente já consegue Já a arcana aumentou bastante Vai vindo bastante Bastante encantamentos altos Tá vendo, ó Mas antes disso Eu vou fazer já A de mel Porque aí a gente fica completo E aí vai faltar só o XP mesmo Bora fazer de mel, galera? Bora atrás do nosso coméia aí Pra fazer de mel? Galera, o seguinte Tô procurando abelha Há horas, certo? Já achei muitos Honeycomb Mas ainda falta Oito potinhos De mel, cara Então o que acontece? É o seguinte A galera do chat Me falou pra fazer Esse Nature Compass Que com ele A gente consegue achar Aquele bioma Que é lotado de flores Tá ligado? Que é um bioma Que eles falaram Que tem muita abelha E aí é o seguinte Vamos ver se a gente acha lá, cara Achamos, galera O bioma de flores Já temos abelha aqui na frente Agora é só achar as coméia E pegar todos os potinhos De... Que a gente precisa Eu já tinha achado Um bioma desse aqui Eu acho E finalmente Galera, olha aí Honeycomb 5 Tem mais 3 lá em casa E... Honeycomb não Honeybottle E Honeycomb tem 3 aqui E tem mais 9 lá em casa Mas eu vou... Vamos entrar aqui Vamos olhar essas coisas Olha que maravilha Ó Esse cara aqui Vai fazer toda a diferença Tem um modelo Mais forte dele? Não Não tem É só esse modelo aqui mesmo Vida Perdoe minha fã Vamos lá Chegamos Certo O que a gente vai fazer? Substituir uma dessa daqui Por essa daqui, ó Ó o que a gente consegue Quanta? No máximo Tá vendo? Única e exclusivamente Por causa dessa Gracinha aqui, ó Tá vendo? Deixa eu botar lá de novo pra vocês Isso já faz com que a gente Tenha um melhor uso Das mesas Tá ligado? Precisa agora farmar XP Encantar todas essas Seal Shelf Pro level mais alto Tá ligado? Que no caso é Seal Infusion 3 Então GG, galera Partiu farmar XP Que nem Malu Vou voltar com todas elas Estiverem encantadas, galera E aí já era, véi Aí é só encantamento brabo Mil milhão de anos depois E finalmente, galera Chegamos na última peça Que faltava Da nossa Bookshelf A pelona sinistra Pra gente conseguir Os encantamentos GG A gente vai colocar isso aqui Nos cantos Aqui no caso, por exemplo Mais duas E aqui Mais duas Olha que maravilha E agora, galera A gente consegue Os encantamentos brutais Tá ligado? A gente ia conseguir Levels mais altos Só que o level cap É 60 Tá ligado? É 60 E a gente já Temos o level cap 60 Então agora, meu querido Loucura, loucura, loucura Loucura, loucura Tá ligado? É juntar 30 Pegar aqui Já clicar aqui no 37 Por exemplo E vai vir um monte De encantamento Tá ligado? Então agora É só Partiu Farmar 30 40 níveis E ficar brincando De encantar Mas a gente não vai fazer isso Nesse momento Porque agora A gente vai se concentrar Em fazer a nossa armadura Que é isso que a gente quer E é ela que a gente vai encantar Tá ligado? Não vai ficar perdendo tempo Com essas ferramentinhas aqui não Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Então é isso Espero que tenha gostado do vídeo Galera Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu